Desligou o fotógrafo. Já começou aqui. Mas eu não tô me vendo. Agora foi. Show. Hello. E aí, galera, tudo bem? Quem for chegando por aí, me dá um oi. Eu não tô vendo ainda os comentários de vocês. Mas já já vai começar a aparecer. Sejam bem-vindos. Quem for chegando aí, bota um oi. Pra eu começar a ver os comentários de vocês. E me diz onde vocês estão. Quero saber. Hello. Deixa eu ver aqui que não tá aparecendo os comentários pra mim. Deixa eu mexer aqui. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Toma aí. Ah, já tenho tanto comentário. E não tá aparecendo pra mim. Agora eu vim em outra aba. A Rose tá aí. A Josi também. Rafa Sampaio. Graziella, de Belo Horizonte. Sandy, de Campos de Coitacazes. Yuri tá aqui também, de Recife. Luísa, de Minas. Eu adoro saber de onde vocês são. Porque é cada um de um canto. Ruiz de Fora, Aracaju. Vitória. Ana tá em Portugal. Sou de São Paulo. Ana de Portugal. Que legal. Londrina, Paraná. São Paulo. Niterói e Rio de Janeiro. Tá pertinho, Douglas. Muito bom. Ribeirão das Neves. Muito bom. Minas Gerais. Gente, me diz aí, por favor. O nível de fotografia de vocês, assim. Que vocês se consideram. Se vocês são iniciantes. Se são intermediários. Se são avançados já. Se já estão há mais tempo no mercado. Comentem pra mim. Iniciante. Intermediário. E avançado. Tá? Quero ter uma noção. De onde vocês estão na fotografia. Se estão começando agora com festa infantil. Se nunca. Se nem estão nesse mercado ainda. Iniciante. Tá travando. Duas pessoas jovens estavam travando aqui. Vamos ver se vai continuar. Se vai ficar direitinho. Iniciante. Iniciante. Show. Um monte de iniciante. Assim que é bom. Quem já aprende tudo direitinho. Intermediário. Show. Beleza, gente. Deixem um like aqui de vocês já na live. Pra aparecer sempre pra vocês aí no Facebook. Compartilhem. Pra saber se vocês estão... Se vocês gostam desse assunto. Se é um assunto interessante. Que vocês querem ver mais por aqui. Compartilhem em outros grupos de Facebook. De fotografia. Mandem pros amigos de vocês. Acho que eu sou iniciante. De bom. Eu sou intermediário. Já tô no mercado. Mas mais que eu sou iniciante. Beleza. E aí agora. Mais uma outra coisa. Enquanto a galera tá chegando aqui. Só pra eu já ir conhecendo um pouco vocês, tá? Se vocês já trabalham. Ou querem trabalhar com fotografia de festa infantil. Porque esse é o tema da live de hoje. A gente vai falar sobre quatro problemas. Muito comuns. A gente vai solucionar esses problemas aqui. Que são dúvidas muito frequentes de vocês. E aí eu queria saber. Quem já trabalha nesse mercado. Quem ainda não trabalha. Mas quer iniciar na fotografia de festa infantil. Ou tá aqui pra pegar algumas dicas. Mas não quer trabalhar nessa área específica. Comenta aqui embaixo. Pra mim. É bem importante que vocês comentem. Pra eu ter noção. Do que vocês querem. Do que vocês pretendem. Vocês já estão no mercado. A Lani botou que quer trabalhar. Deixa eu começar aqui. Ainda não sou profissional. A Hélida botou que já trabalha com fotografia de festa infantil. Já trabalho. A Vivian também falou que já trabalha com festa infantil. Já estou no mercado. Área familiar. Faço cobertura de festa infantil há dois anos. Mas sempre tem aquele convidado na festa. Correndo. Tira uma foto minha. Quero trabalhar. Já trabalho. Deixa eu ver se eu consigo só acessar um negócio aqui. Da própria live. Pra eu ver se eu consigo ter os comentários de vocês direto aqui. Ah. Agora sim. Porque antes estava passando muito rápido. Eu não estava conseguindo acompanhar. Deixa eu ver. Já fotografiei alguns aniversários. Eu quero fotografar mais. Já trabalho nessa área. Porém, às vezes me sinto muito insegura. Legal. Tá vendo? Eu gosto de saber disso. Porque aí eu vou trazer temas tipo. Como vencer a insegurança na fotografia de festa infantil. Eu gosto de saber essas dificuldades de vocês. Quero começar a trabalhar com isso. Já fiz dois aniversários. Mas está difícil de pegar mais. Estou na ativa. Mas tem muito o que aprender. Já fiz quatro festas. Cedef na veia. Muito bom. Perfeito, gente. A gente vai falar aqui nessa aula. Sobre quatro problemas comuns. Eles vão ser solucionados. Eu vou trazer para vocês as soluções. Dessa aula. Como quantidade de foto para entregar. Essa questão de foto de família. Convidado. A gente vai falar sobre tempo de festa. Que horas chegar. Você tem que usar. Sobre o uso do flash. A gente vai falar sobre isso aqui também. E assim. Eu vejo que muita gente passa perrengue. Fotografando festa. De uma galera que já comentou. Que já trabalha nesse mercado. Que já fez duas festas. Já fez quatro. Já fez cinco. Fez uma. Mas não conseguiu pegar nenhuma. Não curtiu muito. Teve dificuldade. E aí. O que me preocupa. É da gente ir fotografar um evento. Tão importante para a vida daquela família. E fazer besteira. Sabe. Eu acho que o treino é essencial. E faz parte. O erro faz parte também. Mas a gente passa dificuldade. Sem ter projeção de como resolver. A gente não busca essas soluções. A gente só fica ali apanhando. Ou então desiste de trabalhar nessa área. Simplesmente porque não está dando certo. Não sabe como solucionar. E aí. O teu objetivo. Você gostaria de ter festa todo final de semana. Cliente toda semana. Te contratando. Para novas festas. Lotar a sua agenda para o final do ano. Já lotar a sua agenda do ano que vem. E não ter essa preocupação. De quando que vai ser o próximo trabalho. Eu acredito que todo mundo tenha essa vontade. Mas falta segurança. Falta sanar algumas dúvidas específicas. Falta saber como resolver as principais dificuldades. Falta o domínio da festa infantil. E eu queria saber de vocês. Se vocês sofrem com esse tipo de coisa. Que eu estou falando aqui. Se vocês se sentem inseguros. Se vocês gostariam de aprender mais coisas. Se vocês sentem que você vai fazer a festa. Mas você não domina aquele evento. O evento vai acontecendo. Você vai tirando foto. E no final você acha que podia ter feito até fotos melhores. Mas você não soube avançar. Então eu queria saber isso de vocês. Se vocês sentem essa dificuldade. Se vocês sentem essa insegurança. Comenta aqui para mim. O que vocês têm mais dificuldade na festa infantil. Fiz uma dificuldade. Porque era muito difícil de lidar com o pessoal. Nunca trabalhei com eventos. Já trabalho. Mas tenho muita insegurança na hora de divulgar também. Já fiz algumas festas. Mas acho que preciso de uma estratégia mais eficiente. Para conquistar clientes. Perfeito. Já trabalho fazendo várias filas. Mas queria começar a trabalhar para valer. Também me sinto insegura. E aí aqui era do que vocês estavam falando. De já trabalho, não trabalho ainda. Já fiz quatro festas. Legal. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu já trabalho há um ano e meio. Tenho eventos esporádicos. E quero ter mais trabalhos. Gente, eu gosto muito de ler o que vocês estão falando. Até porque eu me enxergo muito nas mensagens de vocês. Eu vejo muito quando eu estava começando. Quando eu estava decidindo entrar nesse mercado. Eu pensava as mesmas coisas. Eu tinha praticamente as mesmas dificuldades. Então isso me dá tranquilidade para falar para vocês. Sobre esse meu processo. De como que eu comecei. Porque eu não comecei a fotografia com os melhores equipamentos. Não comecei a fotografar festa com os equipamentos que eu tenho hoje. Que aguentam a ISO alto. Lente clara. Flash bom. Pilha rápida. Bastante bateria de backup. Bastante pilha de backup. Com pilha recarregável. Com tudo certinho. Um monte de cartão de memória. Coisas que querendo ou não trazem mais tranquilidade. Mas eu vejo essas dificuldades de vocês. E eu penso como eu estava no meu começo. Eu não gostava de fotografar evento. Não gostava mesmo nenhum tipo de evento. Nem batizada. Nem chá de bebê. Nem nada. Nenhum tipo. Nem casamento. Enfim. E depois que eu comecei mesmo a trabalhar com a fotografia lifestyle de família. Fazendo bastante ensaio. Bastante acompanhamento. Eu meio que vi uma necessidade dos meus clientes que estavam ali comigo. Ensai de gestante. O acompanhamento todo. Fazia muito acompanhamento mensal. Hoje em dia eu faço mais trimestral. Mas eu fazia mensal. Então aquela família estava muito, muito, muito conectada comigo. Nem passava pela cabeça deles de procurar outra pessoa. De contratar outro fotógrafo. E aí eu estava vendo as oportunidades passarem por mim. Um tanto de batizado. Um tanto de chá. Um tanto de festa de um ano, dois anos. Que eu estava deixando passar por conta de medo de flash. Por conta de não gostar de trabalhar sem luz natural. Por conta de não me sentir segura de fotografar cada vez em uma casa de festa. Cada vez em um play de prédio. Com luzes diferentes, em horários diferentes que eu não estava acostumada a fotografar. Festa de dia, festa de noite. Festa interna, festa externa. Festa bem iluminada, festa mal iluminada. Festa toda clean. Festa super coloridona. Ambientes escuros. Então, essa falta de domínio sobre o evento me fazia não querer estar ali presente. Mas aí eu via inúmeros clientes indo fazer as festas com outros fotógrafos. E depois eu comecei a ver um tanto de festa linda. Comecei a me apaixonar por decoração. Comecei a ver que muitas das festas dos meus clientes eram de dia, com decorações lindas. E eu simplesmente recusei por medo. Eu disse que eu não fotografava evento, mas eu não dei nenhum justificativo. Não era porque eu não tinha a data do cliente, era porque eu não fazia aquilo. Então, eu comecei a ver que tinha um supermercado para eu trabalhar. Que tinha clientes loucos para fechar comigo. Clientes que valorizam a fotografia. Clientes que valorizavam o meu trabalho. Já estavam acostumados com o meu olhar, meu estilo de foto. Por conta desses acompanhamentos, ensaio de gestante e tal. Clientes que já eram meus. Indo fazer foto com outras pessoas. Porque eu estava dispensando aquele trabalho. Simplesmente por não fazer. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia ser fotógrafa de festa infantil. E que eu ia mandar bem. E que eu ia me sentir segura de fotografar esse evento. Que eu ia... Que eu ia conquistar o meu espaço no mercado como fotógrafa de família. Fotógrafa de ensaio. E também de eventos, de batizados. Eventos de família, né? Então, festa infantil, chá de bebê, batizado. E as festas de um, dois, três anos, as que forem, eu ia fazer. Quando eu coloquei isso na minha cabeça. Aí eu precisava buscar a minha rota a partir de agora, né? Como... O que que eu ia fotografar? O que que eu precisava entregar? O que que eu precisava aprender? Como que eu poderia dominar o flash? Como que eu poderia ganhar segurança na festa infantil? Pra... Pra mandar bem nesse trabalho, né? Então, eu... Eu foquei nisso. E eu quero que vocês tomem essa decisão agora aqui comigo. Dá a mão aqui. E, gente. Coloca na cabeça de vocês. Mesmo que você já tenha feito alguns trabalhos. A partir de agora, mentaliza aí. Vou ser fotógrafo de festa infantil. Quero ter os melhores clientes da cidade. Quero fotografar as melhores festas. Quero entregar um bom trabalho de festa infantil pros meus clientes. Pra quem já é... Pra quem já confia no meu trabalho. Agora eu vou fazer as festas. Vou parar de... Recusar trabalho por medo. Vou aprender. Vou conquistar meu espaço. Vou fazer portfólio. Tô falando tudo isso porque eu repetia isso pra mim. E eu sei que isso vai fazer diferença pra vocês também. Eu tô vendo aqui um monte de sim, sim, sim. E esse sim, sim, sim aqui é na questão de querer sempre ter clientes todos os meses. Lotar a agenda, né? E se vocês querem isso, as dicas que eu vou dar aqui pra vocês nessa aula são quatro problemas muito comuns. Que todo fotógrafo de festa infantil, eu acredito pelo que vocês estão me falando aqui, passam. E eu separei aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a clarear a mente, a dar mais norte, dar mais segurança. Vocês vão estar mais prontos pra começar nas festas infantis, tá? Então, deixa eu só ler aqui o que vocês estão falando aqui rapidinho. Já estão mandando dúvida. Beleza. Gente, pode ir mandando dúvida. Porque mesmo que eu não responda aqui nessa live, por não ser live de pergunta e resposta, eu vejo tudo sempre. O Léo também sempre olha. A Marissa sempre olha da equipe. A gente sempre anota as dúvidas de vocês e aí as dúvidas, as que forem mais comuns e tal, a gente transforma em vídeo no canal, faça stories no Instagram. Quem não segue lá é arroba coisa de fotógrafa. Enfim, então coloca sempre as dúvidas de vocês, mesmo que eu não responda no momento em que a live está acontecendo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto, que é uma dúvida super comum. E mesmo quem não tem essa dúvida, mesmo quem não tem essa dificuldade, tem essa dúvida sem ter a certeza de se está fazendo a coisa certa, se não está fazendo do jeito certo. E ter essa confiança de, mesmo que você não sinta a dificuldade de você saber que está fazendo a coisa certa, na hora de fotografar um evento você se sente mais confiante. E aí o primeiro ponto dessa aula, a primeira dificuldade que vai ser respondida para vocês é de quantas fotos entregar numa festa infantil. Eu sempre gosto de dar as respostas mais certas e objetivas possíveis, sem enrolar, sem blá blá blá. Mas esse ponto específico de quantas fotos entregar, eu quero que vocês entendam que não tem uma regra, um número pronto que você precise seguir ou manter uma média. Cada fotógrafo vai saber a quantidade de fotos que gosta de entregar, a quantidade de cliques que ele faz durante um evento, a quantidade de coisas que você enxerga para fotografar durante uma festa. Então, por isso, que a partir de agora, você precisa observar os seus números, tá? Eu, particularmente, eu entrego em torno... Eu não sabia dessa métrica até uns dois anos atrás, até que eu parei e falei assim, gente, quantas fotos que eu entrego? E aí eu olhei, e eu vou falar para vocês fazerem esse exercício também, de olhar as últimas festas que vocês fizeram e ver quantas fotos vocês fizeram, quantas fotos que você chegou em casa, no teu cartão de memória, e quantas fotos você entregou para o seu cliente, qual foi o seu aproveitamento, para ter uma noção até de quantas fotos você faz por hora, tá? Então, tipo, numa festa de quatro horas, você fotografou, você entregou 400 fotos, você fez 100 fotos aproveitáveis por hora. Numa festa de três horas, você já vai ter essa noção de que a sua média vai ser 300. Numa festa de cinco horas, vão ser 500. E aí eu observei que eu entrego em torno de 300 fotos por festa infantil. Aqui no Rio, as festas são sempre de quatro horas. Uma festa ou outra, raramente, que é de três horas, outra de cinco horas ou de seis horas, porque eu nem nunca fiz festa de seis horas infantil. Mas essa é a minha média. Só que eu não fico presa a essa média, por quê? Aí é um bom truque também para vocês anotarem. Eu não digo quantidade de fotos no orçamento para o meu cliente. Eu não digo quantidade de fotos que vão ser entregues para as festas. Eu só digo quantidade de foto para ensaio. Para a festa, eu digo que eu vou fotografar todo o evento, e que os pais vão receber todas as fotos selecionadas, claro, para não ficar repetitivo. Fotos que não deram certo vão ser descartadas. Foto tremida, foto que alguém piscou, esse tipo de coisa. E que essa curadoria é feita por mim, tá? Então, isso me deixa tranquila. Se o meu cliente perguntar, assim, ah, eu não vou fechar com você se eu não souber quantas fotos você entrega, mas isso nunca aconteceu. Aí eu falo para ele, eu sei a minha média, mas eu nunca vou dizer que eu entrego 300 fotos, porque eu sei que pode ter uma festa que o bebê dorme, sei que pode ter uma festa com uma decoração extremamente simples, e outra festa, eu vou entregar 500 fotos, porque tinha uma decoração super elaborada, porque teve atração durante a festa, porque a criança brincou com tudo, foi no colo de todos os convidados, os pais quiseram fotos com todos os convidados. Então, são festas diferentes, são momentos diferentes, quantidade de clique diferente, desde a decoração até as brincadeiras, o parabéns, tem gente que canta o parabéns de você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, acabou. E tem gente que vai contar, derrama senhor, todos os outros, vai disparar aquele negócio que sai um monte de papel, e depois vai ter priminho que fez aniversário junto, vai lá para trás do bolo também, acende a vela de novo. Então, assim, cada festa é única, por mais que a gente tenha coisas frequentes, que acontecem em todas as festas, e que você precisa estar atento, inclusive eu vou pedir para o Léo colocar um link aí para vocês, eu fiz um e-book com cinco coisas que acontecem durante as festas, durante todas as festas, que são momentos essenciais de fotografar, para vocês não perderem, vocês terem noção de o que não pode deixar passar. em todas as festas, tá? Eu estou pedindo para ele colocar aí o link, aí vocês podem fazer o download, é gratuito, e está incrível, assim, e eu queria ter esse download para aprender quando eu estava começando, porque isso já vai trazer mais segurança também. E aí, como eu estava dizendo, os cinco momentos que eu botei lá no e-book são momentos que vão acontecer em todas as festas, só que tem festa que vai ter mais fotos desse mesmo momento, tem festa que vai ter menos fotos desse outro momento, como eu falei, a decoração, tem festa que vai ter pouco doce, então você vai ter pouco detalhe para fotografar, tem festa que vai ter três mesas, armário, lembrancinha, então você vai ter que clicar isso tudo para guardar para os pais, então é importante você estar atento, tá? Mas não existe uma quantidade de fotos específica para festa infantil, você não é obrigado a entregar, se você quiser entregar 50 fotos, e foi isso que contou a história daquele dia, beleza. O importante, que eu acho, assim, na minha opinião, é que você registre durante toda a festa, sabe? Se você chegou num número de 200 fotos, e ali tem começo, meio e fim daquele evento, todas as atrações, os detalhes, os momentos mais legais, o parabéns, os convidados mais importantes, enfim, tudo isso, se você tem todos esses momentos mais importantes e tudo que aconteceu na festa, perfeito, não importa qual o número que você está entregando. E aí o exercício que eu queria propor para vocês é de que quem já fotografou alguma festa podem ter sido duas, podem ter sido cinco, podem ter sido quinze. Se você não sabe a sua média de fotos, volta nas suas últimas festas, na pastinha com as fotos prontas, e olha quantas fotos você entregou, e anota num papel, no celular, algum lugar assim, quantas fotos você entregou. Ah, não precisa nem anotar qual foi a festa, não, tá? Você pode botar tipo 150, 200, 220, 331, 189, aí você vai anotando, você vai chegar numa média, você vai ter uma noção. Eu sempre achava que eu entregava tipo uma festa com 800, outra festa com 500, outra festa com 200, mas depois que eu fiz esse exercício, eu percebi que eu tinha uma média. Umas eu entregava 320, outras eu entregava 350, outras 300, outras 290, outra 400 e pouco, mas eu enxerguei ali um número que o número mínimo, pô, eu nunca entreguei menos de 310 fotos, entendeu? Ah, nunca entreguei menos de 180 fotos, nunca entreguei menos de 500 fotos, não importa qual vai ser o número que você vai chegar aí, beleza? Desde que você entenda e conheça a sua média. não para ter que informar o seu cliente e ficar preso àquele número, mas para você saber, para você ter essa confiança, você saber se quer clicar mais, se quer clicar menos, se você está exagerando muito na curadoria, não está enxugando bem, está mandando muita foto repetida, tá bem? Então, esse é o primeiro exercício dessa aula. Fala. A Beatriz Maida, ela falou que usou o Guia e com que ela ganhou o Guia, ela falou que foi a melhor festa que ela fez. Eu mandei meu hoje, mas a gente... Meu Guia, hein? A gente mandou para mim. Ah, que máximo! Muito bom. Quem foi que falou? Beatriz Maida. A Beatriz Maida, não sei se vocês conseguiram ouvir bem o que o Léo falou, é que ela usou o Guia e acha que foi a melhor festa que ela já fez depois de ter lido o Guia. Então, isso é muito incrível porque isso traz confiança, traz esse domínio que a gente tanto quer e para a galera que ainda está aí meio em cima do muro, se quer, se não quer fazer festa, lê o Guia. Vocês vão se apaixonar pelos momentos da festa, vão começar a ver, a enxergar melhor a festa, ter mais noção do que vem depois do que. Isso vai trazendo muito controle, tá? E aí, consequentemente, seus resultados também ficam bem melhores. Então, façam o download aí, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. A Hélida também falou, eu usei o Guia no último evento, me ajudou muito. Quem já usou o Guia, quem já leu o Guia, fala aí para mim. Aproveita enquanto, quem já comentou, quem já falou aí, compartilha, compartilha a live, manda para amigo, marca aqui nos comentários, dá like, porque aí a gente faz mais, porque eu gosto disso. Eu gosto quando eu vejo que vocês estão empolgados com o assunto, porque aí eu fico empolgada também. Tem bastante assunto, tem bastante dúvida, então tem coisa para falar, tem coisa para ajudar vocês. Então, bota aí. Compartilha, manda nos grupos de fotografia. Nada de ficar mandando só meme, vamos mandar conteúdo também. A Jéssica botou aqui o Guia, foi maravilhoso. E acho que a quantidade de fotos é bem relativa mesmo, tem festas e festas. Alguém falou aqui que não conseguiu pegar o link. O Léo está colocando aí para vocês, tá? Está fixado aqui embaixo. O link é grande, senão eu falava para vocês. Porque é coisasfotólico.com barra guia traço cinco traços momentos, traço, fotografia, de festa infantil, tudo com traço no meio. Tá? Mas está aí fixado para vocês. O Guia é top, pensado pelas novidades. Eu li, adorei. Eu li, achei sensacional. Tem um evento sábado, vou usar tudo. Já li também como base. Perfeito. Show. Perfeito, gente. Vamos lá para o próximo tópico, então. A segunda dificuldade, o segundo problema que eu recebi muito como mensagem de vocês nas últimas semanas, eu perguntei, fiz post pedindo as dúvidas de vocês e tal, sobre fotografar família, tá? E aí tinham duas situações. Fotografar convidados em geral da festa e fotografar família sem que a pessoa te peça uma foto específica. Aí a gente até colocou aqui um exemplo da pessoa que pediu a pergunta. Ela botou assim, tipo, ficar indo atrás da avó e do avô para fazer foto com a criança ou com os tios ou se você deixa rolar fotografando mais espontaneamente e quando solicitada. Então, vamos por partes. Primeiro, fotografar sem que seja pedido, eu acho que isso já é uma coisa nossa como fotógrafos de eventos. A gente tem que ter um pouco desse fotojornalismo de fotografar as coisas e enxergar momentos sem que ninguém peça, tá? Então, é o lado espontâneo, você ir deixando rolar e fotografando o que acontece no evento. Mas, em alguns momentos de pausa, de calma da festa, eu, pelo menos, gosto muito de criar, de instigar alguma ação, de chamar a criança para ir para um brinquedo específico porque eu quero fazer foto ali. E aí, entra também essa questão de foto com família. Às vezes, tem uma avó ou um avô super fofo, brincou com a criança mas eu não consegui pegar aquele momento. Ou então, os avós estão ali sentadinhos e a criança não foi lá ainda, eles não se falaram ainda e eu percebo que se a criança for ali e os avós vão super brincar e tal, eu posso instigar esses momentos e convidar as pessoas, entendeu? Falar com uma avó, falar com o vô, falar com a madrinha, com os próprios pais. Eu acho isso legal porque é um momento que, num evento que você vai fazer tudo muito fotojornalista, né? Fotografando só o que acontece, às vezes, você vai conseguir ter um tempinho de criar o que você pensou, de posicionar as pessoas onde você pensou também e de pegar momentos que vão ser muito especiais para contar a história daquele evento. Mesmo que você tenha chamado o vô para brincar com o aniversariante, não necessariamente aquele momento ali está sendo falso, muito pelo contrário. Vai ser um momento bom que foi ideia sua, que você proporcionou. Então, eu acho legal, sim, a gente ter esses momentos, assim, quando a festa dá uma acalmada da gente poder ir atrás da criança e entrar ali na brincadeira, fotografar esses momentos e também, se a gente tiver alguma ideia específica, sugere, fala com os pais, fala com a madrinha, fala com o padrinho, com quem você pensou para realizar essas fotos, porque vocês vão conseguir momentos muito legais, sabe? e é legal também até para você poder treinar. Para quem está começando, esses momentos, assim, que você cria, você consegue clicar bastante, você... Não é tipo parabéns, que se você perder, ferrou, entendeu? Então, é legal para você poder aprender a mexer com a luz, a entender a luz daquele espaço, conseguir alguns momentos que são meio posados, mas que ao mesmo tempo são ali super espontâneos, uma cosquinha, uma brincadeira. Então, eu acho, sim, que vale muito a pena você fazer fotos sem que as pessoas te peçam. Não é sair fotografando aleatoriamente quem não te pediu foto, mas criar esses momentos para conseguir expressões legais e acontecimentos legais também durante a festa. E aí, ainda dentro desse tópico, tem as fotos de convidado. Eu penso muito, eu tento sempre me colocar no lugar do meu cliente para que eu tenha empatia, paciência e para que eu tenha gosto por fazer uma coisa que, na técnica, para mim, é um saco. Como as fotos de convidado. A gente tem tanta foto linda para fazer durante os eventos que, quando você tem que tirar foto de mesa em mesa, vira uma coisa muito chata, muito cansativa, né? Ninguém quer. Então, eu me coloco no lugar do meu cliente para quê? Poxa, eu, na festa do meu filho, quando eu tive meu filho, ou no meu casamento, ou numa festa de aniversário meu, ou do Léo, ou dos meus pais, alguma coisa assim, eu, particularmente, gostaria de ter o registro de quem foi naquele evento. A gente, hoje em dia, sabe que é tudo muito caro. E aí, eu fico pensando que, até para a lista de convidados, a gente paga caro, né? Dependendo da quantidade de pessoas. Quanto mais gente a gente chama, mais caro fica. Então, todo mundo que está ali naquele evento foi pensado assim, a dedo, escolhido a dedo para estar ali naquele dia. Então, aquelas pessoas devem ser especiais, fazem parte da história daquela família. Então, eu, como contadora de história, como querendo contar aquele evento por completo, eu vejo muita importância, até mesmo nessas fotos chatas de convidados. E, por isso, eu faço foto de mesa em mesa, foto com todos os convidados. Eu presto atenção quem já tirou foto, quem não tirou foto ainda. Quando as pessoas estão chegando, eu penso nesse posicionamento de, ah, vamos tirar uma foto, já para, já tira uma foto ali porque depois a pessoa vai sentar para não tomar muito o tempo do meu cliente também indo de mesa em mesa e tornar isso chato para ele. Eu já vou garantindo o máximo de fotos que eu posso. Eu tenho contato com o meu cliente para entender se ele quer estar nas fotos posadas ou se eu posso ir sozinha de mesa em mesa dando uma geral, fotografando as pessoas que eu consigo registrar. Eu tenho isso no meu contrato de que eu não sou obrigada a fotografar todos os convidados porque, né, às vezes vem aquele tinha que chegou, não sei o que, faltou foto dele. Aí vai dar problema para mim? Não, não vai dar. Porque já tem lá no contrato bonitinho explicando sobre essa questão de foto de convidado. Mas eu acho legal, sim, ter foto de convidado. Eu acho que eu já fiz um vídeo para o canal falando sobre isso, sobre fotografar todos os convidados. Vou dar uma procurada aqui. Você pega para mim? Fotografar convidados. Aí bota a coisa de fotógrafo que vai aparecer. Show. O Léo vai colocar o link aí para vocês e quem não achar o link é só pesquisar no Google mesmo fotografar convidados coisa de fotógrafa. Preciso fotografar... Aqui, ó. O nome do vídeo está lá no YouTube. É Preciso Fotografar... Calma. Preciso Fotografar os Convidados de Mesa em Mesa. Foi um CDF Responde que eu fiz. Inclusive, estou com saudade de fazer CDF Responde. Um bom tempão que eu não pego as dúvidas. E aí eu acho... Eu acho interessante ter essas fotos, tá? E no álbum, gente, todos os clientes, nenhum deles abre mão de ter pelo menos uma lâmina de convidado. Então, eu vejo que no final, no final, o álbum ali, você entregou 300 fotos. No álbum vão ter 80, 100, enfim, sei lá quantas fotos você coloca. Seu cliente, dentro de tantas fotos lindas e maravilhosas, ele vai escolher a de convidado. Então, eu também... Isso também me faz perceber o quanto as fotos das pessoas fazem a diferença para contar aquele dia. Então, desbloqueia a crença de que é chato, de que as pessoas ficam com cara feia, de que a mesa está suja. Registra. Registra. Vai lá, de mesa em mesa. Tira uns minutinhos. Você vai aprender a fazer isso rápido também. Junta um bondão. Tem uma mesa junto da outra. Vocês estão vendo que eles estão conversando? Vocês estão juntos? É da mesma família? Então, junta aqui todo mundo. Fica em pé aqui na... Seu cliente vai amar essa sua proatividade. E se ele for com você, vai ser melhor ainda porque as pessoas evitam de fazer cara feia também, de não querer tirar foto sozinha. Não precisa fotografar casal por casal. É mesa mesmo. Junta todo mundo, tira foto, vai para a próxima. São tipo três cliques, mas que para o seu cliente, tudo ali vai significar muita coisa, tá? E às vezes tem uma bis ali no meio, tem alguém que veio de longe. É legal ter esse tipo de foto, tá? Vocês estão gostando, gente? Está fazendo sentido para vocês? Se vocês estão gostando, dá like aqui para poder ver o rostinho de vocês, ter noção se vocês estão curtindo. E quem já deu like, comenta aqui se está gostando, se está fazendo sentido, se está ajudando o que eu estou falando, tá? O Léo colocou o link do vídeo aí para vocês também, tá? Estou amando. Perfeito. Alguém perguntou aqui qual tipo de lente que eu uso. Acho que na semana passada saiu um vídeo das minhas lentes lá no canal. Também procura lá. Quem não está inscrito lá no canal ainda, entra aí youtube.com barra coisa de fotógrafa. Se inscreve porque tem muito vídeo maravilhoso que já saiu um vídeo que vai sair, tá? E já saiu um vídeo sobre as minhas lentes lá, beleza? Que aí vocês podem assistir. Que aí eu não perco tempo falando aqui coisa que já tem no canal. Estou amando. Você é maravilhosa. Está me ajudando muito. Eu tinha essa dúvida dos convidados. Cheguei atrasado, mas estamos aí. Estou amando. Fala de flash. Eu vou falar já, já. É um dos quatro tópicos dessa aula daqui. Estou gostando. Li seu guia. Adorei. Beleza, gente. Olha, se você tem algum amigo, alguma amiga que quer trabalhar com fotografia de festa infantil, pega o link aqui, compartilha para ela, para ele. Compartilha no seu feed também, que às vezes a gente tem amigo fotógrafo. Tem nem noção que compartilhando a nossa live a gente está salvando a vida de alguém com essas dicas, beleza? E para eu saber também que vocês gostam desse conteúdo, é muito importante que vocês compartilhem e curtam, tá? Porque aí eu sei que isso interessa a vocês, isso anima a gente também para trazer cada vez mais conteúdo para ajudar vocês a viverem de fotografia. Beleza? Você é uma fofa, conteúdo incrível. Obrigada, Grazi. Muito bom saber que vocês gostam. Deixa eu me ajeitar aqui, vou beber água e a gente já vai para o próximo tópico enquanto eu estou lendo aqui. Até nos tópicos você adivinha o que a gente precisa. Que bom! Mas é justamente porque vocês me contam também o que vocês têm necessidade, entendeu? Entendeu? Beleza. A Diana está aí. A Diana é a nossa mentoria. Beijo de... Adoro o seu trabalho, você sempre arrasa. Te sigo diariamente. Muito bom. Beleza, gente. Vamos para o terceiro tópico dessa aula aqui. São quatro, mas eu vou responder umas perguntinhas também de vocês no final da aula. agora a gente vai falar sobre tempo de festa. Que horas chegar... Depois a gente vai falar sobre flecha. Que horas chegar... Que horas ir embora... Quanto tempo ficar na festa... Como combinar isso com o cliente... Vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro já tem um padrão de que as festas são quatro horas. Tá? Festa infantil. Não estou falando de casamento, não estou falando de batizado, não estou falando de chá de bebê, não estou falando de evento corporativo. Estou falando de festa de um, dois, três, cinco anos, dez anos. Falando de festa de aniversário de criança. Cada festa tem o seu horário. Tem festa que vai ser de meia-dia às quatro, tem festa que vai ser de quatro às oito, tem festa que vai ser de nove até sei lá o quê. Enfim. E aí, o que você precisa fazer para definir o seu tempo de festa? Primeiro, entender o padrão da sua cidade, se as festas aí são cinco horas, duas horas, uma horinha já está bom, quatro horas também, três horas. Entender qual é o padrão das casas de festa da sua cidade. Se não soubesse, se você não estiver no mercado ainda, digita salão de festa em Curitiba, salão de festa Rio de Janeiro, salão de festa São Paulo. Vai ter um numerozinho? Tira uma tarde, seu investimento no seu trabalho, liga para as pessoas, para... Liga para os salões de festa e pergunta Oi, tudo bem? Queria saber qual é a média de tempo das festas normalmente que vocês fazem. Ah, tá bom, normalmente é cinco horas? Beleza, então. Obrigada. Desliga. Pode até falar que você é fotógrafo mesmo que está só fazendo uma pesquisa, que quer saber. Mas você pode se colocar como cliente, não tem problema também, que aí você vai saber. Mas acho que não tem problema nenhum, não precisa mentir, entendeu? Liga para outro. Ah, beleza. Ah, cinco horas. Tá bom, obrigada. Anota também. Cinco horas, cinco horas. Você vai começar a ver um padrão das casas de festa, você vai começar a conhecer um pouquinho mais o mercado da sua cidade, porque é diferente. Não adianta você se basear nem no meu preço, nem no meu tempo de foto, nem nas festas que eu faço, nem como eu regulo no meu equipamento, porque para você vai ser diferente, as suas festas vão ser diferentes. Enfim, então é interessante que você conheça o mercado daí da sua cidade. Tem que conhecer o mercado em geral, porque tem coisas que são comuns de todos os mercados, de todas as cidades, desculpa. e tem coisa que vai ser específica aí de onde você mora. Então, entender qual é o padrão, ver qual foi o tempo das suas últimas festas, quanto tempo durou. E, gente, normalmente, pelo menos aqui no Rio, o cliente sabe o horário de início e de término da festa. Mesmo que passe meia hora, as pessoas estão indo embora, estão entregando lembrancinha, é no play do prédio e ela pode ficar 24 horas ali, as pessoas tendem a ter uma noção da hora que vai começar e da hora que vai acabar. Em casa de festa, isso já está ali por contrato também. Mas eu acho interessante você saber o seu tempo de cobertura, tá? Porque, às vezes, o cliente vai falar que a festa vai ser o dia inteiro, mas para você montar o seu orçamento, você tem que cobrar por quantidade de fotos, por tempo trabalhado, pelo seu preço e sabendo que horas você chega e que horas você vai embora. Porque, senão, fica uma coisa muito livre e aí a possibilidade de dar problema também é muito grande. Então, saibam estipular esse tempo com o cliente. Todo orçamento que te pedirem para a festa, antes de você mandar o seu preço, manda um e-mail para o seu cliente perguntando qual vai ser o horário de início e de término da festa. Porque aí você vai saber se vão ser duas horas, se são três, se são cinco, se são quatro, e isso é muito, muito, muito importante. E aí, uma outra coisa que vem dentro de tempo da festa, que aí varia de cada cidade, mas normalmente o que eu sei, o padrão são quatro horas, tipo Rio, São Paulo, Curitiba e tal, é sobre a hora de chegar. A hora de chegar também é um fator muito importante, porque se você está sendo contratado para uma festa de meio-dia às quatro, você não tem que chegar meio de dez, meio de vinte, mesmo que o seu cliente não esteja lá, o seu horário vai contar de acordo com o que você combinou com o seu cliente e colocou no seu contrato, tá? Se são quatro horas de festa, você não vai chegar depois. O que você pode fazer, que eu recomendo, é que você chegue alguns minutos antes para organizar as suas coisas, para ver onde vai deixar seu equipamento, para se entender com a luz do local, para fotografar decoração com calma, para pegar o espaço vazio, para fotografar a criança chegando. Isso eu acho interessante. Só que se você chegar 30, 15 minutos antes do evento, isso não tem que ser justificativa para você sair 15, 20 minutos antes do horário combinado. Esse tempinho que você chega antes é um a mais para você chegar com calma e não para descontar do seu horário. Então, o seu horário que está valendo é o horário que foi combinado com o seu cliente, como eu falei, de meio dia às 4, por exemplo. Ah, Isis, meu cliente atrasou e só chegou uma hora da tarde e eu cheguei meio dia. Seu horário é de meio dia às 4. Se você tiver a possibilidade e seu cliente pedir para você ficar, por exemplo, ao invés de 4, ficar até 5, se você não tiver um trabalho depois, se você não tiver compromisso depois e você quiser, aí você entra com hora extra. Você pode ficar no evento, mas com hora extra. Eu nunca deixo essa hora extra para ser pedida no dia do evento, porque às vezes eu tenho um ensaio depois, tenho algum compromisso, enfim, então vai que o cliente pede hora extra e eu tenho um ensaio depois, aí eu não posso ficar. Então, eu deixo bem claro no meu contrato também de que a hora extra deve ser avisada com antecedência, com até X horas antes da data da festa, tá? E aí, acho que essa é a dúvida mais comum de quanto tempo ficar durante a festa e aí, por isso que eu falei, o tempo necessário para você fazer tudo de acordo também com a sua média, a média da sua cidade e o que o seu cliente solicitou, porque às vezes eu recebo pedido de orçamento para 5 horas de festa, aí eu mando o meu valor de 4 horas, que é o meu padrão, e coloco o valor da hora extra para o caso da pessoa querer as 5 horas de verdade, tá? Porque às vezes a pessoa tem 5 horas, mas ela vai cantar o parabéns, tipo, a festa vai acabar às 5 da tarde, mas ela vai cantar o parabéns 3 e meia, então 4 horas eu meio que já estou liberada, depois é só para ficar conversando, mas assim, para foto mesmo não tem necessidade de ficar a 5ª hora, né? Então, é isso, fez sentido para vocês? Deu para entender? Sanou essa dúvida? comenta aqui para mim, por favor. E essa questão de quanto tempo antes você chega da festa, também é uma métrica sua, você vai saber conforme as suas festas forem acontecendo, você vai saber se você precisa de uma hora antes, se você precisa de 30 minutos antes, se você precisa em 10 minutos, 15, você já está tranquilo para fotografar a decoração e a criança chegando, então, isso é uma coisa que você que vai determinar, tá? Chego sempre 30 minutos antes, coloco com a mistura de 4 horas mais hora adicional, chego 30 minutos ou 15 antes, chego alguns minutos antes porque toda festa que já fiz sempre estão mexendo na decoração, tá faltando bolo, os pais chegam 30 minutos após o começo, é, gente, varia muito, tem festa que você vai chegar e o seu cliente já vai estar lá, tem festa que você vai chegar e o seu cliente vai estar arrumando a festa, vai estar toda suada, vai tomar banho ainda, tem festa que você vai vai chegar e os pais não chegaram, tem festa que a decoração não vai estar pronta ainda, várias vezes, eu já coloquei a mão na massa para ir fazer a decoração junto com a decoradora para dar tempo de tudo, então, tipo, cara, eu vou chegar e vou ficar sentada, às vezes eu conheço a decoradora e isso, inclusive, a gente faz várias amizades fazendo isso, tá? Porque a pessoa vê que pode contar com você, vê sua proatividade, te ama, você já fala, não, te manda as fotos depois, a pessoa depois super publica suas fotos, te marca, enfim, então, é legal isso, às vezes eu chego, tá faltando colocar tipo docinho nos pés de bolo, isso não é uma coisa muito complexa, né? Então, dá para eu ajudar, às vezes tem que fincar palitinho nos docinhos com tagzinha do aniversariante, eu falo, cara, posso ajudar em alguma coisa? Porque eu não vou poder fotografar, então, vou ficar sentada ali no canto, claro que você pode ficar descansando, mas, se você tiver de boa e topar e quiser dar essa ajuda, levanta, vai lá, ajuda o decorador, isso vai facilitar até para que você, a decoração ficando pronta antes, você também está liberado para fotografar antes, tá? Eu faço muita festa também que tem filmagem, então, chegar esses minutinhos antes me permite não ter que ficar ali brigando por espaço com filmagem, não que seja ruim disputar espaço, mas é melhor que você faça sozinho, que você não atrapalha ninguém e não corre risco de ninguém de atrapalhar também, já coloquei docinho em várias mesas, também já ajudei na decoração, gente, isso é maravilhoso, tá? Eu sou amiga de várias decoradoras hoje em dia, porque começou assim desse jeito, tipo, a decoradora ali, o cara atrasou, sei lá quem demorou para entregar, só chegou agora, eu falo assim, não, vamos embora então que vai ficar lindo, vai dar tempo, bota a mão na massa e começa a fotografar, tá? Estão curtindo? Comenta aí, acabei de ver uma carinha de triste aqui, de raiva, não quero essa carinha de raiva aqui não, bota uau, aí mudou, Rogério Alves Cabral acabou de dar um, aquele uau, comenta aí, dá like, dá amei, para poder ver que vocês estão gostando do assunto, e compartilha a live também, gente, isso é muito, 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 muito importante, quem chegou a live, quem chegou a live, quem chegou agora e não compartilhou, não marcou os amigos, comenta aí, e tem download gratuito para vocês também sobre festa infantil, está aí, não sei se está fixado no comentário ainda, bota aí, vou pedir para ela botar de novo para vocês, download de um ebook bem maravilhoso, com cinco momentos essenciais para fotografia de festa infantil, e o terceiro, terceiro não, o quarto tópico, que a gente vai falar aqui nessa aula, é se deve usar flash durante evento de dia, tá, se tem que usar flash no evento durante o dia, como usar, vamos lá então, se essa dúvida for a dúvida de vocês também, bota aí, quem tem essa dúvida sobre flash, e podem mandar outras dúvidas de flash para uma outra live, a gente fala só sobre o uso de flash na festa infantil, não sou expert em flash, mas assim, domino muito bem, às vezes vocês veem fotos minhas, que eu publico no meu Instagram de trabalho, vocês me perguntam, se está com flash, se está sem flash, acabo não respondendo muito lá, porque lá é o meu de trabalho, então tem cliente olhando ali, eu não vou ficar dando dica, mas eu anoto para responder no Coisa de Fotógrafa, E aí, gente, fotografar festa de dia com flash é uma questão de necessidade, porque você tem que chegar no evento e começar a fazer a fotometria do espaço da festa para você ver se tem a necessidade de ter mais luz ali ou se a que tem ali naquele espaço já está boa, se já está o suficiente para o que você gosta, para o seu estilo de fotografia, para os seus resultados. E, gente, não tem uma regra pronta de configuração, de flash, de nada disso, porque velocidade, diafragma, ISO, tudo isso depende da luz que você está fotografando. Às vezes você, às vezes não, toda vez que eu fotografar num mesmo local, se não for uma luz controlada, tipo de estudo, você cada vez vai fotografar com uma configuração. Um dia vai estar mais sol, outro dia vai estar mais nublado, um dia, esse mesmo, dois dias de sol, um dia vai estar mais intenso do que o outro, o horário, a posição que você está colocando a pessoa, tudo isso vai interferir na sua configuração. E o mesmo se aplica para o uso do flash. às vezes, você depende se a festa é interna, se é externa, se é tipo um lugar externo, tipo um clube, alguma coisa assim, mas ele é coberto, então não tem luz direta vindo. Depende do horário, se a luz está muito dura, se já está mais no finalzinho da tarde, se está um dia de sol, se está um dia nublado. Quanto que o seu equipamento aguenta de ISO, por exemplo, para deixar aquela foto mais clara e pegar aquela luz do dia, tudo vai de acordo com a sua necessidade. Então, não tem essa de usar flash só em festa de noite. Várias vezes eu faço festa, como eu falei, meio dia, só que no play de um prédio fechado e não tem muita janela. Então, eu estou quase que num ambiente interno que a luz de fora não está dando conta. então eu preciso colocar o flash, ver se vai ficar melhor com ele. E às vezes, a festa de dia, eu preciso botar ISO alto e ainda aumentar a potência do flash. E tem outras festas que eu não preciso usar flash e está super bem iluminado e estou usando tipo ISO 100, sabe? Então, é importante que toda vez que você chega no evento, você saiba regular o seu equipamento, entendendo qual é a luz ali necessária e não tem problema nenhum você usar flash de dia, desde que isso te faça alcançar os seus resultados. O que eu vejo muito, aí já indo para um outro ponto, é que muita gente usa, tem a câmera, fotografa, está ali num espaço que tem a iluminação legal, mas não sabe a velocidade mínima que pode usar, não entende qual diafragma gosta, não sabe qual é a potência máxima que a câmera permite de ISO. Então, você acaba ficando, você podendo, você tem um equipamento que te permite fazer aquela festa específica sem usar flash, sem precisar gastar pilha, sem precisar ficar com aquele peso a mais, sem precisar ter o contraste que o flash dá, que acaba ficando uma luz diferente e aí você recorre ao flash porque ele te dá um resultado ali no automático bom e você não precisaria dele se você não tivesse medo do ISO da sua câmera, se você soubesse qual a velocidade mínima que você precisa, se você consegue ler a situação. Muitas vezes eu chego numa casa de festa e eu vejo a luz, está batendo um super sol, uma luz linda entrando, mas eu já estou vendo que é um dia nublado e que aquela luz ali, ó, entrou, divina, mas daqui a 15 minutos vai voltar aquele breu danado e eu não vou ter mais esse tipo de luz ali dentro. Então, eu já sei que daqui a 15 minutos eu vou precisar do flash, então eu já começo com o flash para eu ter essa uniformidade de luz em todo o meu evento, sabe? Ah, Isis, e festas que começam... Festa de 4 às 8, supondo, festa de 5 às 9, você vai chegar 4 horas da tarde, luz linda, maravilhosa, salão bem iluminado se estiver batendo luz ali dentro, ou então um piquenique, só que já já vai ficar de noite. E aí, como é que você faz essa transição da luz do dia para a luz da noite do evento? Cara, o evento vai ter esses dois momentos. O que você precisa é entender qual é o momento de você parar de forçar a sua câmera e, cara, já que eu vou ter que usar flash daqui a 10 minutos, já vou parar de botar Isis aqui gritando, eu vou pegar o flash, já vou ficar mais tranquila com a luz e já começo a iniciar as fotos com o flash. E você saber também, na sua pós-produção, chegar numa harmonia, porque muitas vezes eu vejo festas que são completamente diferentes, completamente opostas com o uso do flash e sem o flash. As festas que começaram cedinho, bem iluminado, e as últimas fotos têm uma diferença grotesca que não só o dia para a noite, mas a luz que você estava usando, o white balance que você estava usando. Então, é importante que você saiba do início ao fim de todos os seus eventos, independente dele ser 100% de dia, 100% de noite, ou ter essa transição de horário, ou ter uma transição de luz, né? Estava de dia e depois começou a chover e aí ficou um tempo mais fechado, você precisou recorrer ao flash. Você saber, na sua edição, levar essa cor que você quer para todo o evento, tá? Conseguir chegar numa harmonia, começo, meio e fim. Faz sentido para vocês, eu não sei quem já passou por essa situação, mas conforme vocês forem fotografando mais festas, vocês vão se acostumar com essas situações. Vocês vão se acostumar com o uso do flash, vocês vão começar a entender mais quando usar o flash, quando não usar, quando que é necessário, tá? Alguém perguntou aqui, manual ou TTL? Eu uso TTL porque eu já estou com a câmera no manual tendo que regular tudo e eu mexo, como eu uso lente fixa, eu mudo muito a minha posição e no manual eu preciso ficar fazendo aquelas continhas ali da minha distância para o objeto, então o manual no flash me toma muito tempo e eu não sinto necessidade. Algumas vezes, uma vez eu tive, acho que o meu primeiro flash, ele era manual e eu aprendi a mexer com ele e mandava muito bem, mas quando eu peguei o TTL eu vi que o flash regulava muito bem na potência que eu colocava, tá? Então eu mudo só quando eu preciso aumentar ou diminuir a potência, mas normalmente ele já fica por padrão no TTL, tá? Estão curtindo, gente? Estão gostando? Vou dar aviãozinho porque depois dessa live iremos decolar na profissão. Arrasou no comentário, Patrick. Tomara que vocês decolem mesmo na profissão. Tudo que eu falo aqui, gente, é para que vocês cresçam e vivam de fotografia e tenham festas todos os finais de semana, tá? Deixa eu ver aqui. Marca aí os amigos de vocês. Se vocês estão gostando, me digam se vocês estão curtindo, se vocês estão entendendo, tá? E deem like e compartilhem para eu saber se vocês querem mais aulas assim, tá? Então vai lá. Vou dar uns segundinhos para vocês aí enquanto eu escolho algumas perguntas aqui para responder. Vou responder duas dúvidas, tá? Deixa eu procurar aqui. Alguém perguntou qual lente usar. Eu uso três lentes que eu gosto muito e eu uso tanto em ensaio quanto em evento. Tem vídeo lá no canal. Só ir lá em youtube.com barra coisa de fotógrafa que vocês vão achar esse vídeo. Bom que depois da festa a gente ganha doce, ganha balinha. A Isabela perguntou aqui se eu uso flash externo fora da câmera ou na câmera. Eu uso ele na câmera, tá? Eu não uso como flash escravo, dedicado, com softbox, não sei o que, não. Eu uso ele plugadinho na câmera, mas não é aquele pop-up da câmera. Esse pop-up eu não gosto da luz que ele traz e hoje em dia as minhas câmeras nem tem esse pop-up. Eu acho que as full frames não tem esse flashzinho que é embutido, tá? Então eu nem tenho ele para usar. Alguém botou aqui gostaria de fazer o download. É só pegar aí o link que está aqui. O Léo deixou como afixado. Quem perdeu, procura aí o link do e-book gratuito que eu fiz. Estou procurando dúvida aqui de vocês, tá? Tirar foto dos convidados na entrada ou depois nas mesas. Tem festa que está num ritmo mais devagar de chegada de gente e aí super funciona e tirando foto conforme as pessoas chegam. As pessoas deixam a bolsa e já voltam para tirar a foto. Ou então com a bolsa mesmo. Às vezes eu fico cheia de bolsa porque a pessoa chega e fala vamos garantir uma foto já. Aí eu faço deixa que eu seguro a bolsa. Aí eu vou, faço a foto e depois a pessoa senta. Já foi aquela pessoa. Mas tem festa que chega todo mundo ao mesmo tempo aí é uma loucura. Então depois eu tenho um momento mais de pausa. Me ajuda a pegar duas perguntas aí? Que aqui no meu está subindo. O meu também. Tá. Vou responder a dúvida da Célia ou Celia não sei como que diz. O que me diz sobre iluminador de LED? Eu gosto da opção do LED mas eu não utilizo. Eu na verdade nem tinha LED até uns meses atrás e eu comprei só por conta dos vídeos aqui do canal. Mas eu não não tenho costume de usar. E assim eu gosto particularmente mais da luz do flash porque eu consigo regular também a intensidade do do disparo. Por mais que o LED tenha a regulagem de intensidade eu acho que ele fica muito chapado na pessoa e consequentemente fica aquela luz. As pessoas tendem na hora de tirar foto principalmente convidado vovó eles olham pro LED e não pra câmera então isso me atrapalha. Eu tenho conhecimento sobre LED porque eu já fiz muito casamento como segunda fotógrafa e várias vezes eu já peguei casamentos que assim tava um breu danado e só o flash não dava conta então e aí eu trabalhava com uma fotógrafa que gostava de usar o LED pra esses momentos que assim a luz tava ruim e ela não queria subir muito o ISO e tal. Mas aí eu via muita diferença com o LED tá? Então mesmo regulando tem flash tem LED hoje em dia que dá pra você regular a intensidade da luz e também as cores isso é ótimo pra quem usa LED que dá pra você puxar mais pro amarelo dá pra puxar mais pro azul então isso é ótimo que você meio que controla ali a intensidade dessa luz e que cor que ela vai refletir nas pessoas e aí sobre o LED ainda voltando sobre o que o que eu não gosto tá? ele acaba gerando ele acaba gerando mais sombras também tá? na foto se a pessoa tá perto de uma parede vem aquela sombra bem dura na parede mesmo que o seu LED esteja esteja meio fraquinho às vezes ele não é o suficiente e aí quando você aumenta você acaba gerando essas sombras duras e fazendo a pessoa franzir assim a testa porque a luz tá muito forte então eu particularmente prefiro o flash mas eu sei que tem gente que não consegue investir em flash ainda investe num LED porque vai ajudar muito e aí depois quando você se entender com o LED fica melhor e às vezes eu também quando eu usava LED eu não gostava de vir com a luz muito de frente então eu botava sempre o LED um pouco mais lateral e aí acaba cansando você acaba não tendo o suporte tão bom da câmera nas suas mãos pro clique às vezes tá com uma velocidade mais baixa sem essa mão aqui de apoio sua foto pode acabar tremendo e aí vem um outro ponto que eu não gosto que normalmente se eu precisar usar LED eu também vou precisar de uma pessoa pra ir comigo pra fazer essa luz mais lateral que eu gosto pra não gerar essa sombra dura pra não ficar essa luz tão chapada tá? e pra que eu não precise ficar segurando também e nem plugar o LED direto na câmera tá? então já você perguntou o que que eu o que que eu tinha a dizer sobre o LED então essa é minha opinião tá? muita gente aqui tá falando sobre tempo de reciclagem eu não sou expert pra falar de tempo de reciclagem de câmera tá? assim eu sei que tem muita coisa por trás de flash é um mecanismo incrível é chato porém incrível é mas o que que eu acho sobre tempo de reciclagem do flash depende muito das suas pilhas e depende muito do seu ritmo de clique também tá? eu gosto de ter bastante pilha comigo porque eu detesto esse tempo de reciclagem quando começa a me prejudicar eu já troco de pilha principalmente por exemplo quando eu vou pra hora do parabéns mesmo que o flash esteja super funcionando eu na hora do parabéns vou colocar uma pilha nova porque na hora do parabéns eu clico muito e as vezes eu preciso aumentar a potência porque desligaram a luz né? bendita a luz que eles apagam e aí eu acho interessante você ter sempre bastante pilha conhecer as pilhas que você usa e gente pilha tem que investir em pilha boa se possível pilhas recarregáveis porque pilha recarregável vicia vicia mas você ficar investindo em Duracell por exemplo aqueles pacotinhos se você parar pra fazer as contas de quantas pilhas você usa por evento e quantas cargas você consegue até que a sua pilha recarregável esteja viciada e não sirva mais você já economizou um bom dinheiro de pilha quando eu parei pra fazer essa conta eu vi que valia muito a pena e também o planeta agradece da gente parar de jogar a pilha fora e aí a questão do tempo de reciclagem varia da marca do seu flash tem uns flash que demoram mais tem flash que aquece e aí o tempo de reciclagem fica muito maior o meu primeiro flash era da Young Nu eles aqueciam muito e aí eu usava muita pilha muita pilha muita pilha pra poder ele dar conta e poder respirar também e eu não acabar queimando o flash porque o tempo de reciclagem tava muito grande e ele tava quente e também eu vou gravar um vídeo depois pro canal mostrando os meus equipamentos as pilhas que eu uso tudo mais que vocês estão perguntando aqui e aí o tempo de reciclagem também vai muito da pilha que você tá usando da marca o modelo da sua da sua pilha o modelo do seu flash e a quantidade de vezes que você clica às vezes eu sinto que o meu flash tá esquentando um tiquinho ou que o tempo de reciclagem tá muito grande eu abro um pouquinho a tampinha do flash pra dar uma respirada tá? num momento óbvio que seja propício pra isso pra não perder nada da festa porque eu tô esperando meu flash esfriar e é isso tá? eu acho que você tem que ir entendendo as minhas pilhas recarregáveis são da Sony são as branquinhas tá? muita gente fala da Ellen Lupe também talvez eu vá acabei de lembrar rapaz isso é uma coisa que eu não tinha botado na listinha de viagem comprar a pilha da Ellen Lupe pra testar a gente vai viajar daqui a algumas daqui a uma semana e eu não tinha pensado nisso vou botar na minha listinha aqui pra comprar a Ellen Lupe que depois eu gravo vídeo pra vocês falando comparando ela com a da Sony acho que vai ser legal me dizer se vocês curtem é isso gente fala então já que se eles se quiserem façam uma live só de dúvida quando você der responde tá eu já preparei um post aqui pra eles mandarem as dúvidas só que só vai ficar ativo se rolar isso beleza o Léo falou pra vocês darem chuva de like aí galera que tá no Instagram aqui também essa live tá acontecendo no Facebook tá? então vem pra cá ó like e compartilhamento a gente vai fazer mais uma live só das dúvidas de vocês tipo um CDF responde gigante só de festa infantil pra falar de pilha pra responder todas as dúvidas de vocês que hoje eu trouxe aqueles quatro tópicos específicos responde duas ou três dúvidas aqui tá 30 compartilhamentos que o Léo falou quanto a gente tá? ó já deve ter batido 30 não sei quanto tá tá vai lá 11 ó tem 11 compartilhamentos vamos chegar em 30 que a gente vai fazer mais uma live e like também tô vendo que tá aumentando aqui mas a gente quer mais que a gente vai fazer mais uma live pra vocês de CDF responde de festa infantil acho que vocês vão curtir bastante tá todo mundo dando like no Instagram é no Facebook compartilhamento no Facebook beleza e gente pra quem chegou agora ou pra quem não pegou o link eu vou pedir pro Léo colocar aí de novo pra vocês eu preparei um ebook um guia com cinco momentos essenciais que você precisa fotografar em toda festa infantil pra você melhorar ter melhores resultados e ter mais controle mais segurança do que você tá fazendo mais controle da festa preparei esse guia tem lá os cinco momentos o download é gratuito é online você pode ler no seu tempo ficar pra você botar aí numa pastinha de estudo vou pedir pro Léo colocar o link aí pra vocês só clicar fazer o download tem que cadastrar vocês vão receber no e-mail de vocês tá vocês podem fazer o download eu tenho certeza que vai ajudar muito quem já baixou o ebook o guia comenta aqui pra mim eu já fiz o download diz se gostou se não gostou o que achou a Dessa botou aí vindo isso tá muito bem arrasou Dessa ó já tá subindo aqui vamos lá vamos lá compartilha aí galera pra gente fazer mais uma live de CDF Respond só de festa infantil ó você tá perguntando aqui de comer em festa vamos falar sobre isso filha deixa eu ver o que mais o que fazer quando a criança não gosta de fazer foto durante a festa vou responder na outra live se eu fotografo se eu rolar eu tô botando um drama aqui pra vocês compartilha aí gente manda pros amigos grupo de fotografia ó whatsapp tá aí pra isso também quem tá na lista também recebe muita coisa que nem me chegue no celular ah é verdade eu já tô falando aqui olha só quando vocês fazem o download do e-book também vocês vão receber esse guia no e-mail de vocês e lá dentro do coisadefotografa.com vocês vão receber outros conteúdos tem coisa que eu nem falo no instagram tem coisa que eu não falo no youtube o coisadefotografa é tudo gente é blog é site é podcast é youtube é aqui essas lives que a gente faz é curso então não se prendam só ao youtube sei que tem uma galera que tá lá só no youtube ou tá só no instagram vendo as dicas que eu coloco lá mas o coisadefotografa é um mundo de conteúdo pra vocês tá em vários formatos diferentes então vocês sempre podem quem não tá escrito lá em coisadefotografa.com se vocês entrarem lá quem baixar o e-book já recebe as coisas também já tá nessa nossa lista ah então quem baixar o e-book já vai tá nessa nossa lista pra receber os nossos outros conteúdos então aviso de entrevista aviso de curso novo o Léo colocou o link aí pra vocês entrem lá ó a Carla botou o Léo tá mal compartilhado muito bom bom que eu sou boazinha e o Léo é mal o Vitor Hugo botou aqui cadê o link tá aqui embaixo gente só procurar eu vou citar o link só pra quem se por algum motivo não achar o link vou citar igual uma monolóide aqui pra vocês tá coisadefotografa.com barra aí vamos lá entre todas as palavras parece que não tem que contar coisadefotografa.com barra entre todas as palavras entre cada palavra tem um traço então é coisadefotografa.com direto barra guia traço cinco traço caiu aí guia traço cinco traço momentos traço fotografia traço de traço festa traço infantil that's it ok e aí vocês vão botar pra fazer o download vocês vão receber por e-mail o download quem não apareceu o e-mail aguenta um tiquinho não apareceu de novo procura no espanha no lixo eletrônico porque às vezes vai pra lá não recebeu comenta em alguma rede social nossa ou manda e-mail pro nosso suporte nossa equipe ou fala aqui no chat do do facebook alguma coisa assim que não conseguiu fazer o download não recebeu o link pra baixar porque aí a galera da equipe consegue ajudar vocês e vocês vão conseguir fazer o download tá recebi mais rápido que o e-mail arrasou rodrigo já fiz já li já quero ir por em prática ó já tô encerrando a live gente dá o que é compartilhamento pra gente fazer mais uma live só CDF responde de festa infantil pra responder todas as dúvidas de vocês vamos lá compartilha aí compartilha vou esperar e dá o coraçãozinho aqui dá pra botar mais de um coraçãozinho né dá pra botar vários coraçãozinhos achei que só desse pra botar um coraçãozinho então ó quero muitos coraçãozinhos e muito uau muito like aqui embaixo comenta aí comenta aí tá caindo esse bagulho aqui foi ó já tá subindo tá subindo gosto disso gosto disso quanto é só ler os comentários de vocês já fiz download assim que você postou amei é muito bem explicado semana passada compartilhei com uma amiga minha arrasou Jéssica gostaria de saber como direcionar pais e crianças só pode usar preto ó tá cheio de dúvidas de vocês aqui então compartilha pra gente poder fazer se CDF Responde acontecer só sobre festa infantil a Anne botou que já fez download só de CDF Responde isso é uma live só de CDF Responde de festa infantil ó que roupa usar no evento a Rose botou aqui pede pro Léo tirar o texto e colocar eu acho que o fone tá morrendo não dá pra tirar não ó se acabar ferrou hein então ó seguinte vai falar a live sobre CDF Responde e pra vocês mandarem as dúvidas de vocês repete repete isso aí tá fala pra mim que eu vou repetir é só mandar a dúvida nesse na foto que a gente publicou aqui no Instagram no Facebook ah beleza ó o Léo acabou de postar uma foto abre uma aba ou quem tiver no Facebook aguenta que eu jogo e encerrar deixa eu terminar de instruir olha meu bem olha só o Léo acabou de de botar dá aqui dá um oi pra galera o Léo sai chega já apareceu é o Léo acabou de botar uma foto fez um novo post aqui no Facebook com uma foto de festa infantil de uma decoração de circo e é ali que vocês tem que mandar a dúvida que vocês querem que seja respondida nesse CDF Responde não precisa repetir o post tá só botar uma vez que a gente vai anotar e vai tentar responder tudo a gente vai responder o máximo tá se tiver dúvida repetida comenta no negócio do amiguinho quero essa dúvida também não deixa de postar não deixa de comentar lá só se alguém já tiver comentado não bota a dúvida e concorda com o amiguinho gosto dessa dúvida porque eu vou saber quem tem dúvida e vou dar prioridade pra quem a galera mais quer saber tá olha eu boto aí o link também pra vocês dessa foto nova show então é isso meu povo deixa o like não vai embora não vai embora sem deixar o like porque a gente vai ter ainda mais noção de que vocês realmente gostam desse assunto de que vocês querem mais conteúdo sobre isso compartilha com os amigos e a gente vai fazer outras coisas de festa infantil em breve tô louca pra contar pra vocês e aí ó live cdf responde depois a gente avisa pra vocês quando que vai sair e não deixem de fazer o download do guia que o Léo já botou aí pra vocês quem chegou agora a live vai acabar aqui depois vai aparecer direitinho pra vocês poderem assistir depois de novo vai ficar disponível ou não essa aqui? vai ficar disponível? então beleza gente a gente vai deixar a live disponível pra vocês assistirem no facebook pra vocês poderem assistir de novo tá? galera do instagram vem pro facebook porque vocês vão conseguir assistir a live respondi várias dúvidas falei sobre bastante coisa falei sobre flash então vem aqui pro facebook pra vocês poderem pegar esse conteúdo também tá bom? é isso aí então gente bastante like bastante compartilhamento gosto disso se inscrevam lá no o Léo falou vou jantar que eu fiz um macarrão bonzão esse aí se acha Diego perdeu a live mas não tem problema não porque a gente vai deixar ela disponível pra vocês assistirem anotarem as dicas quem chegou atrasado também vai poder assistir beleza? Isis tu não pensa em fazer um workshop presencial gente por enquanto não porque no início da live eu sempre pergunto de onde vocês são e cada um é de um canto então eu amo fazer tudo online pra todo mundo ter acesso não é o que aparecer em algum momento vai ter um evento presencial e tal exclusivo dos nossos alunos então a melhor forma de participar é sendo aluno de alguns dos nossos cursos aí mãozinha do Léo deu o recado pra vocês tá bom? você deve ser tipo aquele ah mas eu sempre publico foto com você a galera sabe seu rosto quer ficar igual um lombardi assim sabe? quem disse que é você? vou ter um Léo fake gostaram da live gente? comenta aqui pra poder saber se vocês curtiram quem acompanhou desde o comecinho se fez sentido pra vocês se as dicas foram boas se as dúvidas respondidas foram boas também como sempre arrasando arrasou amei essa notícia vou poder ver tudo vocês são top amei ótimo parabéns obrigada pelas dicas fotógrafa do meu coração então é isso gente muito bom beijos gigantes pra vocês a gente se vê nas próximas lives não esquece de curtir não esquece de comentar pra gente saber se vocês gostam desse assunto tá bom? não deixem de fazer o download do guia gratuito que eu fiz lá pra vocês com muito amor e carinho sobre 5 momentos essenciais pra fotografar em toda a festa infantil ai caceta tô aqui com a mão no botãozinho pra encerrar o Léo manda a fala muito bom gostei de saber mas você vai fazer o nosso curso de festa infantil sem sair de casa queria ver o Léo gente eu tô querendo ver o Léo o Léo tá tanto cagado aqui por isso que ele só aparece com a mãozinha aqui porque quem se arruma pá parece ser bonita sou eu mas tem muita foto do Léo no Instagram do Coisa de Fotógrafo vocês podem entrar lá que vocês vão saber quem ele é sempre marco também arroba Léo Alvarenga seu jabá aqui amor de um lugar fica puto eu odeio tirar foto eu odeio tudo amei a live maravilhosa link do guia tá aí gente é isso vou tomar o nosso tempo de vocês a gente vai avisar por e-mail show faz o download lá então gente porque a gente vai avisar a próxima live CDF responde do Coisa de Fotógrafo sobre festa infantil a gente vai avisar pra vocês por e-mail avisando o dia a hora como é que vai ser o que a gente vai conversar beleza não esquece de colocar a dúvida também no post que o Léo falou tá só procurar aqui no Facebook última foto de festa infantil bota a dúvida lá fechou é isso então gente boa noite pra vocês beijo e até a próxima tchau 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 tchau